Olá, meus amigos contadores, futuros contadores e pessoas que não são contadores e que nem gostam de contabilidade que estão inscritos no meu canal também. A você, meu, muito obrigado, porque nós alcançamos a marca de mil inscritos, é esse mesmo, galera. Já temos mais de mil inscritos em nosso canal Contabilidade Sem Burocracia. E como forma de agradecimento a você que se inscreveu no nosso canal, que compartilha, que comenta, eu quero deixar aqui para você um sorteio. Esse sorteio não vai acontecer neste canal aqui, ok? Este sorteio vai acontecer em meu Instagram, Contabilidade Sem Burocracia. Será o sorteio de um curso de custos sem complicação, só que esse curso é voltado somente para resoluções de provas do exame de suficiência, provas que aconteceram em 2017, 2018, 2015. Então as questões de custos que aconteceram nesses exames de 2015 a 2018 são respondidas nesse curso, custos sem complicação. Ali eu não vou estar lhe ensinando errateio, detalhes. Eu vou estar lhe ensinando como resolver as questões do exame de suficiência através do curso de custos sem complicação. Então você que está inscrito no meu canal, que quer participar desse sorteio, você vai fazer três coisas. Uma delas é a primeira. Primeiro, me siga no Instagram, Contabilidade Sem Burocracia. Segundo, eu vou colocar o post lá de sorteio desse curso. Aí você vai nesse post, você comenta ele. Com o que, professor? Comenta hashtag Contabilidade Sem Burocracia e marca dois amigos, ok? Você vai me seguir no Instagram, Contabilidade Sem Burocracia. Você vai nesse post do sorteio do curso. E aí você comenta hashtag Contabilidade Sem Burocracia, ok? E marca dois amigos. A partir daí você já está concorrendo ao sorteio desse curso de maneira totalmente gratuita, conforme de agradecer a você que faz parte do canal Contabilidade Sem Burocracia, que já bateu a marca de mil inscritos, ok? Então lá no meu Instagram você vai lá e aí você concorre. E o sorteio será realizado dia 30 de novembro. Então é tempo aí de muitas pessoas se inscreverem para fazer parte desse sorteio. Até o dia 30 de novembro eu estarei lá lançando, deixando aberto o sorteio dia 30. Ao final das 18 horas eu estarei lá anunciando o vencedor que irá ganhar gratuitamente o curso Custo Ser Complicação. Conto com você, compartilhe, comente. Vamos fazer com que Contabilidade Sem Burocracia seja conhecido nacionalmente aí para todo o nosso país, valeu? Um grande abraço do professor CCAC. Valeu, galera!